Música Mostra ali, mostra ali, mostra ali, Enison, corre pra ali, meu pai Enison, meu Deus do céu, Enison, amor, ouve o que a outra tá falando pra ti, mostra lá o outro Já chegou aí? O Ivan tava aqui, meu Deus do céu, perreando o juiz do pobre do John, tava aqui Não, meu Deus do céu, tenho que falar mesmo? Doze horas e vinte e nove minutos, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade Um homem conhecido como Mata Porco Infelizmente é um nome que foi dado a ele devido a violência, a atrocidade em que ele mata uma pessoa e foi tudo filmado Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, são doze horas e vinte e nove Ele foi preso, foi preso ontem à tarde, esse homem já estava sendo procurado pela polícia Segundo imagens que você tá acompanhando aí, olha aqui na tela do programa da comunidade Foi um homicídio que aconteceu no dia 12 de março de 2016, quase oito horas da noite E o delegado Ivo Martins, especialista ali, delegado da especializada de homicídio e sequestro Falou sobre o caso, vamos ouvi-lo agora na tela do programa da comunidade A gente pediu a colaboração da imprensa e da população pra encontrar o paradeiro do Anderson, né? Do Hugo Joe, por conta do vídeo que foi amplamente divulgado, né? Numa situação em que causa muita repulsa, né? Matou o cidadão como se mata um porco, né? E isso nos causou certa indignação, de modo que a gente pediu apoio e deu certo Ontem, com a divulgação do vídeo, nós conseguimos receber informações acerca do paradeiro dele E hoje, por volta de seis e vinte da manhã, conseguimos fazer a prisão dele na Nova Floresta, na casa de um irmão dele Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência e revelou como tudo aconteceu efetivamente Diz que ele e a vítima, e o irmão da vítima, trabalhavam com um sistema de reciclagem, né? De plásticos e tal E, de fato, o autor do fato, o Anderson, ele tinha uma dívida com o Márcio, com a vítima e com o irmão dele E, no dia dos fatos, então, a vítima e o irmão foram cobrar na residência do Anderson aquilo que lhe deveria ser pago O Anderson não pagou, duas, três horas depois, encontrou com o Márcio no local dos fatos E aconteceu o que o vídeo demonstra, né? Deu as facadas no pescoço, fazendo com que ele praticamente vazasse aí sete litros de sangue do corpo Naquele momento, naquele local em que ele foi a óbito Então, a gente, mais uma vez, quer agradecer o apoio da população, o apoio aí da imprensa Que prontamente nos atendeu e a gente está tirando esse cidadão de circulação Cidadão extremamente perigoso, violento A gente vai ainda trazer informações sobre o que ele disse e por que ele matou Está aqui o homem, extremamente violento, uma atrocidade o que ele fez São 12 horas e 31 minutos, a gente sai da capital do estado e vai lá para Tefé Trazendo informações e notícias do município de Tefé, você que está aí do outro lado E a gente vai trazer informações aqui na tela do Agora, solta o vídeo Foi preso na manhã desta sexta-feira em Tefé, Odinei de Souza Castro Acusado de estuprar uma criança de 5 anos de idade Segundo o delegado de polícia civil, Rodrigo Torres O crime aconteceu na própria casa da vítima, onde Odinei era amigo da família Bom, a denúncia chegou aqui através de relatos da própria vítima, uma criança de 5 anos de idade Informando que um colega da família tinha abusado sexualmente dela Então inicialmente levamos ela ao hospital para realizar os exames necessários E aí foi constatado realmente a violência sexual Imediatamente os investigadores da delegacia interativa de Tefé Iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito, Odinei Souza de Castro Então ele foi preso, autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável Odinei foi encaminhado para o hospital regional de Tefé para fazer exame de corpo delito E em seguida será levado para a unidade prisional de Tefé, onde aguardará a decisão judicial O monstro, esse aqui é o monstro, foi preso, está fora de circulação São 12 horas e 32 minutos Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti